Agora eu tenho que gravar. Tá bom. Tá bom? Vai lá. Ali. Valeu. Bisu. Valeu. Então vai, agora eu tenho que gravar. Paulinha, quando você vai, é pra lá. Eu ia baixar aqui. Mas não cabe aqui. Não, é, mas eu já... Vai pra lá, vai pra lá. O cara do microfone tá na frente. Bom, agora chegou a hora da gente gravar. Hoje é dia 1º de abril. Quais serão as tradições da França no dia 1º de abril? Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do Avec Elisa. E hoje eu vou contar pra vocês essa divertida experiência e tradição francesa. Bom, le 1º de abril, dia 1º de abril, é dia de piada. C'est le jour des blagues en France et des plaisanteries. E de piadinhas entre amigos, familiares, pessoas que você conhece. Quem mais ama esse dia são as crianças. Porquê? Porque as crianças fazem peixinhos de papel e colam nas costas as pessoas que elas vão encontrando por aí. No final do dia, você tá com uma coleção de peixes nas costas. Fora isso, não só as crianças gostam desse dia. Todo mundo gosta de fazer piadas. E nos canais de televisão, les gens font des canulars. O que que é isso, Elisa? Faire des canulars é passar trote. Pois é, uma piada bem sem graça. Mas é uma tradição da França, realmente. Então, agora eu vou vos poser uma questão. Est-ce que, em seu país, você tem a habitude de fazer algo de especial no 1º de abril? Essa frase vai ficar como um desafio pra vocês. É por isso que, no final das piadas, quando as piadas são descobertas, a gente fala Poisson d'Avril. Então, hoje, Poisson d'Avril a vocês! Voilà! Agora, você tem aprendido as tradições do 1º de abril na França e o Poisson d'Avril, e eu dediei essa vídeo à minha professora Tassi, que gosta muito de brincadeira e de blague. É uma nova blague para o seu repertório, Tassi! Muito obrigada e até a próxima! Agora, eu vou ler um livro! Inscreva-se no meu canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? E aí Allez, vendeu!